Música O dia da árvore é comemorado em 21 de setembro em todo o território nacional. A data foi escolhida porque antecede o início da primavera no hemisfério sul. Em Presidente Dutra, o dia da árvore foi comemorado em frente ao prédio da Prefeitura Municipal. Contou com a presença do prefeito Raimundinho Daudiolá, do vice-prefeito Ayrton Nutrilá, da superintendente de articulação política da Regional de Presidente Dutra, Senhora da Luz, do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Edno Melo, do vereador Wallace Alves, representando a Câmara de Vereadores, e de Alex Oliveira, do Instituto Nacional de Educação do Maranhão, IEMA, além dos secretários municipais e funcionários da Prefeitura. Em frente ao prédio, foi montada uma tenda para acomodar os alunos do IEMA e convidados. Para o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Edno Melo, o objetivo é conscientizar a população para proteção e conservação ao meio ambiente. Isso representa cuidado, cuidado com a vida, com as futuras gerações que estão por vir. Nós estamos vivendo num mundo muito devastado e o governador Flávio Dino, preocupado com isso, está fazendo suas ações. As prefeituras de nosso estado estão fazendo parcerias e isso só vem beneficiar todos. Como o nosso prefeito disse, ele entendeu o recado e o recado é que se multiplique essas árvores. A ação visa chamar a atenção da população para a sustentabilidade, prevenção ambiental, respeito às reservas e parques. Alex Oliveira, reitor do IEMA, que estava representando o governador Flávio Dino, disse que a luta ambiental é uma bandeira defendida pela instituição. Nós todos devemos defender a bandeira ambiental. O meio ambiente é a nossa casa, é o local onde nós vivemos nesse planeta. E nós precisamos muito dele e precisamos muito dessa interação. Então hoje o dia da árvore é um dia que devemos comemorar no mundo todo a questão das árvores, a questão do plantio, a questão da nossa sombra, a relação que ela tem com a nossa água, com o nosso ar, o ar que nós respiramos, que nós devemos às plantas. Então temos toda essa dívida e temos que plantar. Nós estamos num estado que sofre muito com o calor, sofre muito com a mudança climática e isso também pode melhorar se a gente plantar mais árvores. Nós precisamos plantar árvores também pensando na nossa água, na nossa agricultura que precisa dessa troca para que a gente não perca chuvas que podem ocorrer com desmatamento. Então quando a gente tira a árvore de um território, a gente arranca as árvores, promove o desmatamento, nós perdemos em qualidade de vida, nós perdemos em desenvolvimento econômico, nós perdemos em saúde para a nossa população. Então é um dia muito importante, o governador Flávio Dino fez essa ação, promoveu nos 217 municípios do estado do Maranhão, então o presidente Dutra não fica de fora, estamos aqui, nós temos um grande IEMA aqui, uma instituição extremamente importante com ensino em tempo integral, profissionalizante, nossos alunos estão aqui preparados para defender o meio ambiente, preparados para que a gente possa fazer um grande dia da árvore. Então viva o Maranhão, viva o dia da árvore. Bem, para nós do IEMA, o dia da árvore ele é ímpar, como eu falei na minha fala, o IEMA ele investe em natureza, porque nós acreditamos, assim como o reitor Alex Oliveira disse, que não há como construir uma sociedade para o futuro sem um futuro sustentável. As árvores, elas são o sustentáculo do nosso futuro. Então, para nós do IEMA, o dia da árvore ele é importantíssimo, pois ele caracteriza uma base ímpar da nossa jornada acadêmica, da nossa jornada enquanto instituição. Algumas mudas foram encaminhadas pelo governo do estado para serem plantadas em Presidente Dutra, como nos fala o secretário Edno Melo. Nós temos mudas de Palmeiras, mudas de IP roxo e tamarindo. Essas são as mudas. Tudo a ver com esse nosso Nordeste, né secretário? Tudo a ver com o nosso Nordeste, mudas que se adequam muito bem à nossa região. O prefeito municipal Raimundinho Daudiola prometeu multiplicar as 10 mudas enviadas pelo governo do estado em 10 mil mudas. Eu tenho que agradecer o dia da árvore, agradecer a Deus que foi quem primeiro plantou as árvores aqui do grande universo e agradecer esse ato do nosso governador Flávio Dino, de mandar esse recado, de mandar um incentivo com 10 mudas aqui para a nossa cidade. Eu estou prometendo implantar e acompanhar e dizer a todos aqui que é um recado que ele mandou. Vamos plantar árvores e esse mesmo recado eu estou mandando para toda a nossa população de Presidente Dutra, ao nosso jovem, aos nossos alunos, que também façam essa, entrem nessa campanha. Vamos plantar árvores na nossa cidade e ficar uma cidade verde. É preocupação... E próspera. É preocupação do prefeito Raimundinho Daudiola com o meio ambiente? É preocupação sim, do meio ambiente e o caminho é esse, é plantar árvores, conservar e convidar, que é isso que eu estou fazendo, convidar todos nós aqui do Presidente Dutra. Vamos plantar árvores.